Temos aqui várias afirmações, várias frases e queremos transformar isto numa expressão algébrica. E como já devem estar a imaginar, o que eu vos vou sugerir é que vocês parem o vídeo e tentem fazer por vocês próprios. E depois fazemos juntos. Muito bem. Então, temos aqui 2 a menos que x. Então, talvez a melhor forma de pensar nisto seja pensar, ok, se eu quero fazer 2 a menos que qualquer coisa, vou começar por escrever essa qualquer coisa, que é o x. Então, escrevo aqui o x. E depois quero fazer 2 a menos, ou seja, é o x menos 2, que eu vou aqui escrever, x menos 2. E cá está, uma expressão algébrica que descreve aqui o que está dito, 2 a menos que x. E este aqui é um bom exemplo para vos mostrar que a ordem, porque este 2 e este x aparecem aqui nesta frase, não tem de ser a mesma ordem que aparece aqui nesta expressão. Aqui temos o 2 primeiro e depois o x, e aqui temos o x primeiro e depois o 2. É importante nós percebermos exatamente o que é que está aqui a ser dito. Muito bem. Vamos agora a esta. Então, aqui diz subtrair y a 3. Então, a 3 nós queremos subtrair y. Então, vamos começar por escrever um 3. Fica 3 e depois a 3 subtraímos o y. Então, fica 3 menos y. E aqui está, uma expressão que descreve subtrair y a 3. Reparem que, mais uma vez, o y e o 3 estão numa posição diferente, aqui e aqui. Agora, vamos ver o que é que acontece nesta última. A x subtrair 5. Então, nós começamos por ter um x. Escrevo aqui este x. E depois diz, a x subtrair 5. Então, temos de tirar 5 ao x. Ou seja, fazemos x menos 5. E já está. Então, vamos ver o que está aqui. Vamos ver o que está aqui.